Jânio de Paula, o médico epidemiologista e coordenador do Centro de Contingência do Covid-19. Hoje, repito, é o dia V, Mônica, é o dia da vacina, é o dia da vitória, é o dia da verdade, é o dia da vida. Eu quero dedicar esse dia aos familiares dos 209 mil mortos com a Covid-19. Diariamente, em todo o Brasil, a vacina é uma lição para vocês, autoritários, que desprezam a vida, que não têm compaixão, que desprezaram a atenção, a dedicação e a necessidade de proteger os brasileiros. Vocês não fizeram isso. Mônica, seu depoimento, por favor. Bem, e hoje eu fui a primeira a ser vacinada. Eu tenho muito orgulho disso, dessa grande oportunidade e falo, como brasileira, vamos nos vacinar. Não tenha medo. É isso que nós estamos precisando. É isso que a gente estava esperando. E a gente poder saber que pessoas deixarão de morrer por essa doença, que ainda é desconhecida, é muito importante para a gente, que é isso que nos motiva todo dia a levantar da cama e vir trabalhar. E também uma alegria para quem tem família. Eu tenho um filho pequeno e um pai de 80 anos.